No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo então E dessa vez a gente vai falar dele De um jogador que muitos pedem aqui no Grêmio Que se chama André Pierre Guignac Ou Guignac Chamem como vocês quiserem Um centroavante de bons números Então a gente vai ver alguns lances dele aí Que vai estar aparecendo aí na tela pra vocês né Então, o porquê que muita gente pede esse jogador Porquê que fazem tanto um alarde Cara, ele é um jogador muito diferenciado Ele é um cara, aquele centroavante nato, sabe E ele já teve aí falando em junho Se eu não me engano, junho ou julho A vontade que ele tem de jogar num gigante sul-americano Algum time grande daqui pra jogar Libertadores né Num grande clube da América do Sul Porquê galera? Hoje ele joga lá no Tigres do México Sabe como é que é? No México o cara não é tão visto Mas ele faz esses gols que estão aparecendo aí Tudo desse ano cara Tudo dessa temporada 2020 Guignac jogando lá, ele tá destruindo Só na Liga Mexicana De 13 partidas que ele jogou ele fez 9 gols Quase um gol por jogo Uma média muito boa Pra um campeonato nacional O cara tá muito bem Ele é francês tá Mais nessa informação Ele é francês Porém já deve estar falando bem sul-americano O espanhol né Então ele vai conseguir Conseguiria se adequar aqui ao grego O Gignac e outra coisa Que muita gente não deve saber É os valores dele tá galera Então Primeiro O valor de mercado é 2 milhões e 400 mil euros Tá Deixa eu botar na cotação atual Pra aí te ter uma ideia de quanto seria hoje Seria equivalente Botando, chutando alto aqui Arredondando 16 milhões de reais Só o passe dele né Só o contrato dele E o salário dele Vamos ver quanto é que tá O salário dele Gira mano Deixa eu ver Em quanto A gente tá vendo os lances dele Cara é absurdo velho Ele tem uma finalização Um cabeceio Ele é muito Muito bom velho 1 milhão E 400 mil Mensais Seria Uma grande Opção de salário aí Por ele Tá Lembrando que O Flamengo já tentou O Palmeiras E seria Neste valor que ele Viria Jogar aqui No No Brasil né Então O valor giraria Em torno disso tá Seria mais ou menos O valor que seria pago aí No salário Pro Stoane Sinceramente galera Botando os dois do lado Eu acho que eu vou fazer um vídeo Mostrando os lances do Stoane também Cara não sei se o Jinyak Não seria melhor hein E ele é mais barato Tá certo que ele tem Quantos anos Ele tá O Jinyak Ele tem 34 É um ano mais velho que o Stoane Tá Mas Achou que O Jinyak Ainda seria melhor Mas mais barato Eu não tô falando Cara Tem gente que confunde as coisas Tem gente que chega aqui Vê um vídeo E acha que eu tô Cravando Que um jogador vai vir Não Isso aqui é vídeo de sugestão É vídeo de análise De mercado Ele tem Isso também Ele tem um contrato Até dia 30 de junho Do ano que vem Lá no No Tigres Porém a gente sabe Como é que funciona né Muta recesória E tudo aquilo Pra ele acabar Vindo pro Grêmio Então Podia Podia O Grêmio podia De repente até Negociar né Uma parte aí Pro 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 Jinyak Vir aí Para o Grêmio Porque cara Sinceramente O Grêmio precisa Do seu trabalho Bom Jinyak Já mostrou Que tem um Belíssimo Futebol Eu tenho Cara Absoluta Não dá pra dizer né Mas eu tenho Quase certeza Que ele se adequaria Muito aqui no Grêmio Muito Muito É um jogador Total Total Se é diferenciado Total mesmo Cara É É um Um centroavante nato E o Grêmio Almejaria Muito Muitos títulos Com um jogador Deste nível E eu quero saber O que que Eu quero saber A opinião de vocês Quanto a isso Porque sinceramente Eu Pra mim Cara É um centroavante Que o Grêmio E Deveria lutar Deveria brigar aí Se algum Dirigente Conselheiro Sei lá Ver esse vídeo Cara Repasse aí Pros grandes do Grêmio Executivo de futebol Presidente Romildo Dinhaki É um nome Pro Grêmio Conversar Pelo menos Minha Opinião Tá Não Cara Pode ter gente Que não Dinhaki é ruim Não dá Cara Respeito Cada um com a sua opinião A minha opinião É de que sim Esse é um jogador Que o Grêmio Deveria sim Tentar Na verdade O Grêmio Já teve uma conversa Com esse jogador No passado Se não me engano No ano passado E agora Poderia Resolver Tentar Já que o Grêmio Já tá sonhando Não sonhando Mas tá Almejando jogadores De alto nível Então o Guignac seria Um ótimo nome Pra estar trazendo O cara tem 1,87m É alto É forte Ele é rápido Ele é finalizador Então ele Então ele seria Um nome De jogar De jogar De que o ganhos e lucros pra estar arrumando a casa, então o Stoane ainda é uma realidade pro Grêmio porém, o Grêmio poderia ter esse plano C, digamos assim ou pelo menos conversar com Dignac, então comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogador dos vídeos que vocês viram, lembrando os vídeos é desse ano, são gols, são lances dele desse ano, jogador no Tigres beleza? Galera, se inscrevam no canal, não se esqueçam, em breve a gente vai trazer mais vídeos aqui pra vocês, então é muito importante vocês se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo quando for lançado, vamos lá, que a gente tá quase nos 200 mil inscritos, compartilha o vídeo aí, em todos os lugares, Twitter Facebook, Whatsapp e etc, e também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram MarlonNTG em breve aí, um sorteio muito brabo e também, me segue no Twitter, que é NotegFoot fechou? Um forte abraço galera até o próximo vídeo, tamo junto é nóis, falou e fui tchau